Isca de 2 litros, já deu para ter uma boa ideia como está a colônia, tem alguns potes de mel aqui em cima, potinhos de mel, coloca aqui para o lado, nem rompeu, ok, já estou vendo aqui os discos de cria, maravilha, chegou o momento, bora descer este ninho isca de abelha, já está aí, e transferir disto para isto, uma caixa vertical, modelo WF, 52 cm de altura, na parte de trás tem uma portinha, olha aí, já deixei pronto o acetato, o ninho nós vamos colocar aqui, os potes de mel ficam na parte de baixo, se os potes estiverem rompidos, nós não vamos colocar agora, mas de qualquer forma, as abelhas vão trabalhar, o ninho vai ficar aqui, e os potes de mel serão construídos aqui, ali onde está fechado, as abelhas vão entrar por ali, vão fazer um túnel, até chegar o ninho, este modelo é bom para pendurar, caixa WF, 15 cm de altura, 10 cm de largura, aqui seria 12 cm de profundidade, quem fez esta caixa para nós, modelo WF, é o nosso amigo Fábio Calegari, olha aí, já estou com a isca bem aqui do lado, esta vasilha, não, esta aqui é pequena, esta aqui é para peneirar um lado, aí, esta aqui é maior, então vamos lá, só que, olha, eu gosto assim agora, cortou, tirou, tirou, eu gosto também de, colocar um papelão, e agora, isca de 2 litros, já deu para ter uma boa ideia, como que está a colônia, tem alguns potes de mel aqui em cima, vai até aqui embaixo, aqui em cima não tem nada, então vamos começar aqui por cima, potinhos de mel, potinhos de pólen, tentar não romper, essa entradinha vai ser a mesma, vamos utilizar ali na frente da caixa, já, já, primeiro, a transferência, os potes parecem estar afastados aqui, então vou descer por aqui, potinhos de mel, coloca aqui para o lado, nem rompeu, ok, já estou vendo aqui os discos de cria, mais um pouco, mais alguns potinhos, por aqui, dá para tirar todos os potes de mel, quer ver? a rainha está por aqui, vamos tirar a dúvida, acredito que não, olha aí, vai vir inteirinho, olha aí, olha que coisa linda, vamos para a casinha, maravilha, mas ainda não acabou, vamos lá, olha aí, o ninho já está lá, só que tem muito material aqui, não, mandaçaia, dá licença, vamos passar um pente fino aqui, tentar salvar o máximo de cera que for possível, e tem que ser rápido, porque as mandaçaias já estão aqui em cima, tem muitos potes de mel que estão aparentemente inteiros, aliás, estão inteiros, só que na hora de remover, pode ser que estoure algum, vamos ver o máximo de material que vamos conseguir salvar aqui, salvamos o máximo de cera que foi possível, só vazou um pouquinho aqui, mas não tem problema, as mandaçaias começaram a chegar, bora fechar, colhi um pouco de própolis de outra colônia, esse própolis molinho, essa resina, própolis, resina, vou colocar na caixa, vai ser muito útil para elas, bora fechar, pronto, rosquear a entrada, pronto, agora devolver a caixa, porque as campeiras retornaram, e estão impacientes, olha aí, chegou o momento, é possível ver que estão bem populosas, muita movimentação de abelhas do lado de fora, abelhas chegando, abelhas saindo para buscar recursos, abelhas trazendo recursos, mas, como será que estão internamente? Só tem um jeito de descobrir, vamos descer a caixa, colocar na bancada, e fazer uma revisão, isso aí, caixa na bancada, vamos abrir, possui uma porta lateral, vamos ver, opa, olha aí, rapaz, pelo acetato, já deu para ter uma boa ideia, se desenvolveram bem, potes de pólen, olha aqui, através do acetato, este aqui é pote de mel, tem mais alguns potinhos de mel ali no fundo, possui vários potinhos de mel na parte de cima, mas acredito que com o tempo, elas vão desmanchar, e fazer na parte de baixo, acredito que a postura vai chegar até o topo da caixa, construíram um túnel de acesso, a partir da entrada, até chegar no ninho, a ideia é que nessa parte de baixo, elas depositem os potes de mel com o tempo, vai vir o inverno, acredito que isso vai acontecer apenas na primavera, não sei se vão preencher totalmente a parte de baixo, mas vamos ver como essa caixa se comporta aqui na minha região, Muito bom, pelo tempo podemos afirmar que a transferência foi realizada com sucesso, bora devolver a caixa. Isso aí, podem entrar, sejam felizes, maravilha, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, muito obrigado, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí